Seu São João começa aqui, dias 10 e 11 de junho em Nova Fátima, cidade junina. Há atrações, Maldinho e Léo Rios. Daniel Vieira. Aladim. Aline Martins e Forró Amor de Cinema. Olivan Monteiro, Forró Pesado, Branquinho ou Pancadão da Bahia. Malvadinhos do Forró e Charanga. Nova Fátima te espera para o tradicional São João antecipado, dias 10 e 11 de junho. Realização, Prefeitura Municipal de Nova Fátima, cidade do desenvolvimento. Administração, Adriano e Assis. Aliás. O Von Dr.